Campinas, a eterna campininha das flores, completa 209 anos, cercada de muitas comemorações. Uma delas é o mutirão nos bairros com mais de 90 serviços gratuitos para moradores de 25 bairros. São muitas novidades aqui neste mutirão que comemora o aniversário de Campinas. E uma dessas novidades, gente, é aqui ó, o serviço de oftalmologia. Está sendo oferecida a toda a população que precisa desse atendimento tão especial que às vezes não teve tempo ou não conseguiu atendimento antes. Agora uma outra novidade que já deu certo no primeiro mutirão e olha só o sucesso no segundo mutirão é a parceria da Prefeitura de Goiânia com o Governo do Estado de Goiás que oferece serviços como Procon, VaptVupt e Detran. Para a gente marcar em outro lugar, a gente tem que passar para um clínico geral, um clínico geral encaminhar, depois você ainda tem que ficar esperando um ano ou dois para ser atendida. Aqui vai ser na hora. Obrigado, né? Aqui vai sair já o exame, então é a hora. Hoje eu quero ver se eu faço de vista, que você iria fazer os exames. Aqui é fácil porque você já faz vários exames. Vários exames. O cenário mudou, né, gente? Mudou muito. Afinal de contas, são 209 anos. Mas era aqui em Campinas a sede do governo naquela época, quando aqui começava a crescer. Mas nesse dia de grandes comemorações, a sede do governo volta para cá, para relembrar o momento em que os primeiros desbravadores chegavam por aqui, por volta de 1810. Em 1933, a cidade foi escolhida por Pedro Ludovico Teixeira para ser o apoio de trabalhadores que construíram a nova capital. Muita gente escolheu Campinas como morada. Chegaram por aqui, criaram filhos, ajudaram a construir a história e não pretendem sair. O Sr. Calil é uma dessas pessoas. Chegou no Brasil ainda criança e mora em Campinas há 62 anos. Uma das lembranças é a Praça Joaquim Lúcio, lugar que faz voltar na época da adolescência. Aqui era movimentado até meia-noite, todo dia praticamente. Os casais subiam, desciam pela 24 de outubro. As lojas sempre tinham suas vitrinas, suas exposições feitas todos os dias. Ali era muito tranquilo também, a gente não tinha assalto, não tinha roubo, não se falava em nada disso. Assim como o Sr. Calil, Campinas faz parte da vida de muitos goianos. Querer minha família aqui, eu gosto demais daqui de Goiânia, aqui é muito bom. Um excelente barril, uma hora que é maravilhoso. Uma hora que há quantos anos? Uns quatro anos já. O prefeito de Goiânia e o governador de Goiás falaram sobre este momento de crescimento e da parceria que hoje ajuda a capital e o Estado a crescerem mais. Antigamente chamávamos de mutirão, hoje nós chamamos de parceria. Governo estadual, Prefeitura Municipal de Goiânia, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, de mãos dadas para proporcionar à Goiânia condições melhores de vida. Essa sintonia, ela alavanca com que outros municípios também se interessem para fazer esse mesmo tipo de ações como essas comunitárias e trazendo benefícios para as pessoas.